Música Música E o que é que vão fazer ali naquele negócio lá que é o braço? É um dinheiro que tem que comentar. É um dinheiro que tem que comentar. É um supermercado que tem a bola, vai trocar o quê? Ah, eles estão tirando muito. Agora ele... Só em todos os tempos, né? ...dez minutos depois da propaganda partidária obrigatória, um jogador que reconhece o assovinho do bairro estádio. E um problema assovinho do bairro estádio. Ah, sobrou! ... ... ... ... ... ... ... O que é isso?